Olá a todos, hoje a gente vai trabalhar com a Unidade 9, a Encinação da Diferença Racial. Eu fiz um PowerPoint aqui na tentativa de ajudar vocês a reunir as principais ideias desse trecho do livro do Stuart Hall, então eu vou compartilhar minha tela para a gente ir conversando um pouco sobre esse tema. O importante é que a gente retome aí com vocês os estereótipos que vocês trabalharam na aula anterior. Então a gente vai trabalhar da página 175 a 188 do livro do Stuart Hall, Cultura e Representação. O que a gente vai abordar? Esse regime racializado da representação, no qual ele fala e já estava explicando nas unidades anteriores, a contestação que sempre ocorreu dos estereótipos raciais. Ele vai usar o cinema norte-americano, tanto com as permanências quanto com as mudanças em relação à representação dos negros, em especial. Para mostrar se houve, de fato, um avanço em relação a essa representação negativa do negro, especialmente na sociedade norte-americana. Então, a gente entende que, nas primeiras décadas do século XIX, o movimento contra a escravidão começou a produzir imagens alternativas, especialmente da relação entre negros e brancos. Isso tinha a ver com o movimento contra a abolição da escravatura britânica, em 1834. O período antes da Guerra Civil foi junto com essa tentativa de mudar a imagem que se tinha dos negros. Como vocês viram, os estereótipos negros circulavam entre alguns tipos específicos. E, daí, antes da Guerra Civil nos Estados Unidos, se tinha uma tentativa de mostrar não a diferença entre brancos e negros, mas sim a humanidade como algo em comum entre todos. Então, frases do tipo, você não é um homem e um irmão? Você não é uma mulher e uma irmã? Faziam parte desse movimento de uma abordagem dos abolicionistas. Nessa mesma época, tiveram moedas comemorativas feitas pela sociedade anti-escravidão para representar essa mudança, mas elas ainda demarcavam a diferença. Os negros eram vistos como simples e dependentes e representados também como indivíduos em busca de liberdade ou cheios de gratidão por estarem como objeto desse movimento anti-escravatista. Esse sentimento, então, ele vai contrariar o que se tinha antes, que relacionava o negro à selvageria, vai substituir essa imagem colada com o selvagem, vai substituir por bondade, mas ainda a gente pode perceber que os estereótipos estão aí, firmes e fortes. A gente não consegue, nesse momento, sair dos estereótipos. Houve uma mudança em relação a esse olhar dos brancos sobre os negros, mas a gente ainda tem os estereótipos muito relacionados ao próprio processo de escravidão. Então, coloquei esse aqui só a título de curiosidade mais para vocês, a guerra de secessão, que foi essa guerra civil nos Estados Unidos, vocês devem se lembrar disso na matéria de história, no colégio. Então, o norte era mais industrializado, urbano, protecionista e abolicionista, lutou contra o sul, que eram os confederados, o norte era chamado de união. Os confederados, então, dos estados do sul, eram agrícolas, rurais, se tinha livre comércio e era escravocrata. Essa guerra foi uma guerra bastante forte lá nos Estados Unidos, quer dizer, algo que teve impacto muito grande e o resultado principal dessa guerra foi a escravidão ter sido abolida com a derrota dos sulistas. E isso, obviamente, teve impacto em todos os estados. E daí, o que a gente vê? Que houve, aos poucos, um processo de diminuição dessa racialização que se tinha anteriormente, no período da escravocrata, mas esses sentimentos estereotipados ainda estavam ativos no discurso, mesmo no discurso dos abolicionistas. Esse sistema de segregação racial ainda era legalizado no sul e era informalmente mantido no norte. E daí, a grande pergunta é, mesmo com todo o processo de abolição da escravidão, houve uma mudança nesse regime de representação estereotipado? Como é que Raul propõe que a gente faça essa análise? A partir dos filmes norte-americanos, do cinema norte-americano, que na primeira metade do século XX era a forma de arte popular. E se a gente vai, assim, ele vai analisar vários filmes, certo? E a gente vai vendo que, de fato, há aí vários estereótipos ainda relacionados aos negros, ok? Então, o estereótipo da mulher negra fica muito entre a mulher negra doméstica, submissa, que faz tudo pelos patrões brancos, matrona. A gente tem também o outro estereótipo que é da mulher super sexualizada, mulher negra super sexualizada. A gente tem aí uma origem do que hoje a gente permanece, com uma imagem contemporânea, então, que hoje ainda temos, de jovens negros como próximos a barão da droga, enfim, que tem domínio nesse mundo do tráfico, do ladrão. Então, isso é algo que a gente ainda tem até hoje. Nos Estados Unidos teve a construção, teve a produção de filmes segregados, e essas figuras estereotipadas, elas não saíram do repertório do cinema norte-americano. Em 1930, os atores negros ainda apareciam nos papéis subordinados de servos fiéis e empregados. E a gente vai ver que nesse período o discurso de brancos e negros a respeito da negritude vai valorizar as mesmas coisas, espontaneidade, emoção e naturalidade. Só que tem aí algumas questões que diferenciam os olhares. A gente vai voltar a isso a mais adiante. Poi Leroy, o Robson, ele foi um artista muito renomado nos Estados Unidos. Ele era ator, atleta, cantor, escritor, e ele se tornou ativista americano dos direitos políticos e civis, norte-americanos. No auge da fama, ele decide se tornar um ativista político contra o fascismo e o racismo. e a gente vai ver uma foto dele aí no texto. O Raul mostra uma foto dele. E o que a gente percebe aí? Que essa foto, na verdade, essa representação de negritude, desse nude Robson, ela não consegue fugir do estereótipo, da força, da potência, do negro. mas Robson, ele fazia sucesso tanto para o público negro quanto para o público branco. E ele era lido diferentemente pelas audiências brancas e negras. Por quê? Para o discurso de negros e brancos a respeito da negritude, a gente vai achar que eles estão valorizando as mesmas coisas, só que a implicação disso é diferente. A leitura é diferente de um grupo e do outro. Isso fica bastante claro quando a gente, quando o Raul coloca a questão da música. Então, quando ele canta, quando o Robson canta, ele vai para os negros emanar um sentimento de essa voz profunda e sonora dele vai expressar para os negros as longas horas de trabalho, as jornadas árduas de trabalho e a esperança de liberdade. E para os brancos vai ser uma, vai emanar aflição, melancolia e sofrimento. Para vocês verem que são dois olhares diferentes sobre uma mesma performance. O que a gente tem, então? Começa aos poucos, claro que sempre teve resistência, como a gente foi vendo, sempre teve resistência e uma certa contestação em relação a esse estereótipo dos negros, certo? Que é um estereótipo, quando a gente fala de estereótipo, a gente está falando de deixar de entender uma raça inteira, um grupo inteiro de pessoas, a partir de uma característica, por exemplo, que é dada a eles, não é algo que eles tenham colocado para si, e você essencializa esse grupo de pessoas a partir de uma característica. negra, né? E, aos poucos, as comunidades negras vão percebendo que havia ali um caminho de entender sua própria identidade cultural negra. Então, o rap vai ser importante nesse processo porque a música é a música popular que vai ser, vai ficar relacionada, né? A esse grupo nos Estados Unidos. O estilo, né? De se vestir, a maneira de usar o cabelo, tudo isso, que também estava ligado à cena musical, vai ajudando nesse movimento de entender que há um caminho para fortalecer essa identidade cultural negra, ok? As comunidades viviam sérios problemas e ainda vivem, na verdade, nos Estados Unidos, muito relacionados aqui, como aqui no Brasil, muito relacionados à violência, à pobreza, o que dá margem a questões, problemas de crimes, de droga, certo? E, mas o processo lá foi diferente do processo daqui do Brasil, né? A gente pode, em outro momento, discutir sobre isso, mas a gente tem movimentos muito diferentes relacionados à abolição da escravidão, ok? E mesmo o processo de segregação no Brasil, é que não houve um processo como nos Estados Unidos, oficial de segregação, isso, por um lado, foi muito ruim nos Estados Unidos, mas que teve um ponto importante para esse processo de fortalecer a identidade cultural negra e perceber-se negro, então, e a necessidade de união, né? Aqui no Brasil, o movimento foi diferente, aqui no Brasil a gente tem um movimento de fingir que não existe, né? Que não existia diferença, então, toda essa história de somos um país de muitas raças e da cordialidade, né? Todas as raças vivem muito bem, obrigado, e isso acabou, então, enfraquecendo qualquer movimento em relação a compreender-se negro e fortalecer esse discurso, né? E conseguir, de fato, como hoje a gente tem, conseguir, de fato, exigir os mesmos direitos, né? Então, assim, hoje a gente está vendo que é um discurso dos movimentos negros atuais no Brasil de compreender a necessidade de se falar sobre raça, né? E, inclusive, muito exigindo que os brancos também compreendam que são brancos, né? E as diferenças todas, as consequências diferentes que isso acarreta, né? No caminhar, então, assim, as facilidades e as dificuldades, né? As facilidades do fato de você ser branco no Brasil, né? E as dificuldades do fato de você ser negro no Brasil. E isso como você tem, então, hoje em dia, apenas, né? Assim, é muito recente essa força do movimento negro aqui. Lá nos Estados Unidos, isso foi interior, justamente porque eles tiveram esse processo de segregação. Nessa época aí, voltando para o texto, e só um parênteses, a gente vai entender também que compreender-se negro, né? Nos Estados Unidos e no Brasil, isso é feito de forma diferente, né? Então, nos Estados Unidos eu tenho ascendente negro, então, eu tenho sangue negro, eu me considero negro. Aqui no Brasil, a gente faz uma avaliação muito mais pelo fenótipo da pessoa, né? Então, tem a ver com a pele, com os traços, com o cabelo, e daí não tem a ver necessariamente essa classificação entre negros e brancos, né? Ela não vai ter a ver necessariamente com a sua ascendência, tá? Isso muda também a maneira de trabalhar a questão da identidade. Então, a gente voltando para o texto, vê aí que os atores negros começam a protestar, né? E a pedir outros papéis, papéis que fossem variados no cinema e na TV para sair dos estereótipos que tinham sido colocados para eles, né? Nos anos 80 e 90, então, os negros entram no mainstream do cinema norte-americano, Spike Lee e John Singleton, sim, não, eles são importantes figuras aí para essa abertura, certo? E a gente aqui no Brasil, então, eu já adiantei um pouco essa discussão, essa representação social, né? Ela não é só uma representação que tem a ver com raça, né? E ela tem muito a ver com gênero também. A gente pode ver que nos Estados Unidos, os exemplos que Hall dá mudam também em relação a mulheres e homens, tá? Mas entrando agora na nossa parte aqui do Brasil, Brasil, a gente vai cair os corpos negros, né? Como objeto de representação social aqui da nossa população, né? Então, como é que os negros foram vistos e ainda são muitas vezes, né? Como preguiçoso, insolente, beberrão, malandro, negro, né? Então, esses foram estereótipos criados lá atrás, na época que eles foram raptados e trazidos para cá na escravidão, né? E a gente vê que vários desses estereótipos permanecem, né? Até hoje. Então, até hoje, negro é visto como uma cultura inferior, né? A cultura negra. o ideal de beleza é o ideal branco, né? É o ideal do cabelo liso, do cabelo loiro, dos olhos claros, né? Dos traços que não correspondem à população, a maior parte da população brasileira, inclusive, né? A gente tem aí, então, que para acabar com o racismo na nossa sociedade, a gente vai ter que desconstruir essas representações, e isso é bastante difícil, e então precisa ser uma atitude, uma postura ativa, você precisa, de fato, estar implicado nisso, né? Então, essa resistência negra que a gente foi vendo ao longo de toda a nossa história vai possibilitar um lugar de reivindicação, né? E hoje, a gente tem pessoas muito mais atuantes, né? que compreendem que é necessário a gente falar sobre raça nos diversos espaços nos quais estamos, né? Acabar com o racismo no Brasil é rejeitar, né? É necessário para isso, rejeitar o mito de uma democracia racial e reconhecer que sim, somos um país racista, né? Então, é interessante perceber que a gente tem, inclusive, pesquisas, né? Que mostram o seguinte, se pergunta para as pessoas se, ah, você é racista? Né? Daí a pessoa diz, não, não sou racista, né? E daí, mas o brasileiro é racista? Existe preconceito de cor no Brasil? Ah, existe. Então, tem uma pesquisa feita em 1995 que 89% da população admitia que, 89% dos entrevistados admitiam que existia preconceito de cor no Brasil e 90% se identificava como não racista. Como assim? Como é que você tem 89% admitindo que há o preconceito mas ninguém é racista, né? Em 2014, 92% acreditava na existência do racismo e apenas 1,2% assumiu ser racista, né? A gente ainda está longe de fazer essa de fato conseguir terminar com o preconceito, todas as ações preconceituosas, então você tem casos, como eu já disse para vocês no outro vídeo, por exemplo, eu sou psicóloga, né? Então, assim, com os alunos de psicologia trabalho muito algumas questões que vocês devem ter já ouvido, né? a pessoa, por exemplo, relata em terapia, né? Ela relata em terapia que sofreu algum tipo de preconceito e daí o terapeuta vai achar, a maioria dos terapeutas é branca, né? Vai achar que é mimimi, vai achar que é exagero, né? que a pessoa está projetando, enfim, vai usar a própria psicologia, né? Contra a pessoa, ok? Então, é preciso levar essas discussões para dentro, né? Das faculdades, ok? Outros casos que a gente vê, e daí vocês me perdoem, porque vou dar alguns outros, alguns outros exemplos, né? Por que que é necessário esse movimento antirracista, né? É isso, você colocar no outro, então, assim, olha, assim como machismo, racismo, tem psicólogos que falam isso, né? São coisas que você foi colocando na sua cabeça, e você, na verdade, pode se livrar disso, né? Será que é assim, gente? Quer dizer, é um problema construído socialmente, ok? E que, muitas vezes, quem está falando com você, entende que você, indivíduo, tem que sair dessa situação individualmente, como se a responsabilidade fosse somente sua, né? Então, isso é muito perigoso, ok? é chamar alguém que fala sobre uma prática preconceituosa, como, ah, você está sendo rancoroso, né? A gente encontra vários exemplos também que é possível que vocês encontrem na vida, né? Em entrevistas de RH, né? Ou de outras pessoas que não RH, que estejam entrevistando vocês, né? E daí a gente vai ter essa, olha, aqui, na verdade, você deveria, né? Assim, a gente preza muito pela, né? Assim, por ter uma boa apresentação, então, você poderia não usar o seu cabelo afro, assim, né? Dar uma lisada, as pessoas passam por isso, e isso é racismo, né? Isso é preconceito. Isso faz parte da, a gente tem que entender isso como um produto da nossa sociedade que é racista. Há um racismo estrutural, então, a imagem que se quer daquele empregado, né? É uma imagem que não corresponde à maior parte, né? Da nossa população. então, assim, há uma tentativa de silenciamento, né? De todas essas práticas que valorizam a cultura negra, certo, gente? Então, a gente tem que, voltando, reconhecer aí que não há, né? Que é um mito, essa nossa, essa nossa, deixa eu pôr aqui a tela pra vocês de novo, que é um mito, né? Dessa democracia racial aqui no Brasil, ok? Mas isso tem mudado, as pessoas têm falado mais sobre isso. Então, por exemplo, no meu caso, eu entender todos os meus privilégios, sendo branca, faz parte de um processo necessário, tá? pra saber, então, como eu posso apoiar essa desconstrução, né? De estereótipos e atitudes racistas, né? E preconceituosas, ok? Não podemos nos esquecer aqui no Brasil, que temos uma população indígena bastante grande ainda, né? e que temos muitas línguas e etnias que simplesmente as pessoas desconhecem, certo? E a gente, então, ao entender que esse movimento negro tem ganhado força a partir da década de 60 e 70, mas agora, com todas as mídias sociais, a gente tem mais espaços pras pessoas falarem, né? Então, a gente tem aí no Facebook, no Instagram, em todos os, no YouTube, a gente vai ter, né? Pessoas do movimento negro colocando suas questões, Compartilhando seus pensamentos em relação ao que se pode ser feito, tá? Para que existam, de fato, práticas antirracistas, certo? e que a gente consiga desconstruir essa representação que ainda temos sobre negros e indígenas no país. Então, a gente entende que o termo, a adoção do termo raça significa uma racialização do próprio indivíduo perante o outro. há um debate muito grande sobre se de fato deveria se usar raça ou não, já que somos todos da raça humana, alguns podem colocar esse argumento e o que muita gente do movimento negro diz é que é necessário que a gente sim faça essa que a gente use raça para que inclusive os brancos possam se perceber como da raça branca, o que tudo isso acarreta. então assim os pardos, quem é pardo fica nesse muitas vezes bom, mas então eu não me chamo de negro, eu não me entendo como negro e a gente tem visto uma mudança no cenário brasileiro em relação a isso dos pardos se reconhecerem como negros porque isso fortalece o movimento negro como um todo então a gente tem aí vários movimentos várias estratégias sendo pensadas e realizadas para colocar a imagem de mulheres e homens negros de maneira positiva resgate da culinária africana retomada dessa investigação sobre a ancestralidade africana e tudo o que significa de termos descendentes africanos de diversos países da África aqui uma valorização da beleza afro da música da dança da estética negra a gente tem então que entender que os insultos acontecem como forma de promoção do racismo e nisso a gente precisa perceber que os insultos muitas vezes vêm em forma de piada em forma de comentários teoricamente não maldosos ok e esses comentários promovem racismo né há relações de poder ainda muito fortes né o povo negro aqui no Brasil continua com um acesso muito menor tanto a saúde a educação né aos carros de chefia então a gente tem diferenças ainda muito brutais entre os dois grupos ok e a a representação de mulher negra a gente mudou daquela época aí de da escravidão pra cá ou a gente ainda tem uma representação bastante atrelada aos atributos físicos ou aos domésticos então ou elas são vistas como sedutoras ou elas são vistas como disponíveis como é que é isso ainda permanece certo eu vou deixar aqui mas depois vocês passam por por esses slides com calma a gente ainda no Brasil tem a mulher negra num papel de coadjuvante tá e isso tem sido mais falado isso tem sido mais divulgado né e a gente primeiro precisa reconhecer que isso ainda existe pra conseguir desnaturalizar né essa ideia é sair dessa desse movimento de achar que é natural é muitos de vocês possivelmente entraram na universidade pelo sistema de cotas né e isso é é algo necessário pra que a gente tenha uma universidade mais colorida mais plural ok é e faz parte do movimento de todo o Brasil digamos para eliminar né algum dia conseguir eliminar esses estereótipos inclusive relacionados aos alunos que entram no sistema de cotas porque se a gente for pegar existem estereótipos relacionados ao grupo que entra né pelo sistema de cotas como se fosse mais fácil como se eles não pudessem estar lá né na universidade tanto quanto os outros então apesar de existir o sistema também existe um estereótipo negativo muitas vezes relacionados a eles que a gente tem que combater certo uma maneira de combater isso né é divulgando os dados sobre o desempenho dos alunos é explicando como é que funciona o novo sistema de cotas lendo autores negros certo e eu queria fechar então o nosso encontro de hoje com esse vídeo tá que fala sobre o perigo de uma história única é um vídeo que está no TED e vocês têm aí o link então eu vou já me despedir de vocês e deixar esse finalzinho para quem puder assistir esse TED Talk que é muito interessante tá vejo vocês na próxima obrigada tchau tchau gente tchau Obrigado. 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 Obrigado.